Vamos mostrar esse flagrante aqui, flagrante de tráfico de entorpecentes na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Jaú. É a Baurujaú, não é? Dá uma olhada ali, ó. Polícia rodoviária, as viaturas do Toro Tático Ostensivo Rodoviário. Ficou bonita essa logomarca do Toro, né? Mudou bastante, mas dá um trabalho, a turma gosta de gastar um dinheiro com identidade visual, hein? Mas vamos no que interessa. Ponto para o policiamento rodoviário. E por quê? Bingo. Fiscalização. Olha o que aconteceu. A abordagem da polícia é um ônibus. Ônibus que tinha saído de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e aí seguia para o Rio de Janeiro. Ou seja, dois polos, né? Pois bem, pode seguir. Numa abordagem, então, numa fiscalização da polícia civil, olha o que aconteceu ali, ó. O sujeito é aquela dinâmica de sempre, né? Aquela dinâmica de sempre. O policial vai até, entra ali, né, no salão de passageiros. E aí, quando entra no salão de passageiros, alguém, alguém demonstra algum tipo de nervosismo. E aí, numa polícia, olha só isso. Ah, o sujeito, ou a sujeita, já já nós vamos saber, tentou dar um jaguané, como diria o Rodrigo. Ô, Rodrigão, eu gostei do jaguané hoje, viu, Rodrigo, mas não teve jeito. Usei teu jaguané, desculpe. Poltrona vazia. Tinha apenas uma mochila na poltrona. Ó, era molecão de tudo, né? Um passageiro de 22 anos. Ele tentou sair da poltrona em questão, mas aí ele acabou apresentando nervosismo. Ah, mas não deu outra. Tava no salão de passageiros. Vai até o bagageiro, encontra a bagagem relacionada àquela. Poltrona, bingo. Tinha 19 tijolos de maconha. E aí, esse rapaz que, mula, tá? Mula, ele era o transportador do entorpecente. Agora ele vai responder como traficante. Faria a entrega lá no terminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Diz que ia receber uma pessoa desconhecida, né? Não vai entregar, obviamente, né? E aí, esse cara foi levado para a CPJ de Jaú e vai responder agora pelo tráfico de entorpecente. Era mula, agora vai responder como traficante.